O programa Brasil Sem Miséria chega à região norte e beneficia a população com Bolsa Verde. O que nós tirarmos da miséria, nós estamos contribuindo, não só para os 16 milhões que nós estamos tirando da miséria, mas para cada um dos empresários, dos trabalhadores, dos intelectuais desse país, dos professores, dos médicos. Municípios que comprovarem a qualidade do SAMU vão poder receber mais recursos para custear ambulâncias. E o INSS quer cobrar gastos da Previdência Social de motoristas que se envolverem em acidentes de trânsito com vítimas. E veja também. Novas regras vão dificultar o desvio de recursos públicos. A restrição do saque na boca do caixa é o principal mecanismo para evitar fraudes com o dinheiro público, segundo o governo. Redução na alíquota do INSS vai beneficiar cerca de 10 milhões de donas de casa de baixa renda. Para ter o direito, elas precisam fazer parte de uma família com renda mensal de até dois salários mínimos. Instituições de ensino não vinculadas a faculdades ou universidades que oferecem cursos de especialização vão ser descredenciadas do MEC. Uma faculdade, um centro, uma universidade são credenciados e recredenciados com um processo rigoroso de avaliação das suas condições. Então, se ela oferece um curso de especialização, é de se supor que, como os demais cursos e as demais atividades, que tenham qualidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. A partir de outubro, as donas de casa de baixa renda vão pagar menos de INSS como autônomas para se aposentar. A atual alíquota de R$ 60,00 diminui para R$ 27,05. Maria de Souza Passos, 57 anos, profissão dona de casa. A moradora do Núcleo Bandeirante, a cerca de 12 quilômetros de Brasília, já criou quatro filhos e hoje ainda se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico. Toda dona de casa é uma profissão, imagina, né? Lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho e a vida inteira. É uma profissão doída. Ela depende dos filhos para pagar as contas e ainda não contribui com a Previdência. Uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff reduziu de 11 para 5% do salário mínimo a contribuição do INSS para donas de casa de baixa renda. Ou seja, para ter direito à aposentadoria de um salário mínimo e outros benefícios, Maria vai precisar pagar o equivalente a R$ 27,25 por mês. Ajuda, né? Ajuda muito, né? Porque daí eu não vou depender menos dos meus filhos, porque eu não tenho emprego, eu não tenho profissão, eu não tenho estudo. A medida deve beneficiar outras 10 milhões de donas de casa. Para ter o direito, elas precisam fazer parte de uma família com renda mensal de até dois salários mínimos. A expectativa do governo é que a redução da alíquota passe a valer a partir de outubro. Depois da sanção do projeto de lei pela presidente Dilma, nós estamos fazendo todo o processo de implementação. A necessidade da criação do código específico, este trabalho é feito pela Receita Federal, pelo Ministério da Fazenda. E com a disponibilidade deste código vai ser possível que as pessoas preencham as guias de recolhimento da contribuição e possam fazer o pagamento em qualquer agência bancária no país. Os beneficiários podem ser homens ou mulheres de baixa renda que se dediquem ao trabalho de casa. Basta estar inserido no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A aposentadoria poderá ser por idade aos 60 anos, desde que cumpram 15 anos de contribuição, que também traz outras vantagens. Você vai ter o salário de maternidade, o auxílio-doença, aposentadoria por idade, enfim, todo um conjunto de benefícios. O INSS tem um conjunto bastante expressivo de benefícios, mas os mais cotidianos, os mais conhecidos seriam esses. Quando passarem a valer, as inscrições podem ser feitas em qualquer agência da Previdência Social e pela internet. Outras informações na Central de Atendimento 135. E foi publicada hoje no Diário Oficial a decisão da Receita Federal de prorrogar para 2015 o prazo para deduzir a contribuição paga à Previdência Social referente à remuneração do emprego doméstico no imposto de renda. O presidente do INSS disse hoje, no programa Brasil em Pauta, que o Instituto pretende cobrar de motoristas infratores os valores gastos com o pagamento de pensão, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez de vítimas de acidentes de trânsito. Segundo ele, os prejuízos ao INSS chegam a R$ 8 bilhões por ano referentes a pagamento de benefícios em razão de acidentes. Nós temos que fazer uma separação daquelas situações que são acidentes decorrentes de infrações mais graves e às vezes acidentes que decorrem de uma situação cotidiana e que também podem eventualmente ensejar o pagamento de algum tipo de benefício especialmente um auxílio-doença. Então nós vamos fazer uma triagem até para que a gente tenha certeza de que as pessoas que nós iremos ajuizar contra quem nós iremos ajuizar as ações, efetivamente tenham concorrido com culpa ou dolo em infrações efetivamente graves especialmente embriaguez, alta velocidade, dirigindo na contramão, enfim, aquelas situações mais graves que o Código de Trânsito prevê. E a Previdência Social vai antecipar o pagamento dos benefícios de segurados que moram em cidades atingidas por enchentes no sul do país. O termo de opção solicitando o adiantamento de uma renda mensal pode ser assinado pelo segurado no mesmo banco em que ele recebe o pagamento a partir de 13 de outubro. Não terão direito ao adiantamento os segurados que recebem benefícios temporários como auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Os municípios que comprovarem a qualidade do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, vão poder receber mais recursos para custear as ambulâncias. O governo definiu ainda o prazo de 90 dias para que os municípios encaminhem toda a documentação necessária à habilitação de novos veículos entregues pelo Ministério da Saúde. Quem atender melhor vai receber mais. É um aumento de 67% no valor de custeio das ambulâncias. Tudo depende da qualidade do atendimento prestado pelos gestores locais. Para receber mais recursos, os municípios deverão obrigatoriamente ter um programa de qualificação permanente. Precisam também traçar cronograma e metas a serem cumpridas. As medidas fazem parte da política de saúde a toda hora, que está reorganizando a rede de atenção às urgências do Sistema Único de Saúde. A ideia é que o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, atinja todo o território nacional até 2018. Os SAMUs que estiverem inseridos em rede com todos os componentes, eles vão receber um diferencial a mais daqueles outros que não estiverem inseridos ainda em rede. O prazo que a gente está dando para início de funcionamento do SAMU, essa é uma outra modificação importante. A partir do momento que é liberada a ambulância para aquele município, para aquele estado, ele tem um prazo de 90 dias para iniciar o seu funcionamento. E essa inserção da Central de Regulação das Urgências agora com todos esses componentes da rede. O atendimento do SAMU 192 é realizado por meio de ambulâncias capacitadas para situações de urgência e emergência, motocicletas, lanchas e aeromédico. O Ministério repassa aos municípios R$ 12.500 por mês para o custeio de ambulância do tipo básica e R$ 27.500 para a ambulância de suporte avançado, as chamadas UTIs móveis. Isso vai tudo fazer parte agora de um contrato, onde vai estar descrito e escrito o que cada ponto de atenção se responsabiliza com metas quantitativas e metas qualitativas. O Ministério da Saúde também vai financiar o atendimento dos veículos de intervenção rápida, unidades que auxiliam os atendimentos das ambulâncias do SAMU e também dos chamados serviços aeromédicos de avião ou helicóptero. Hoje o governo federal assinou um pacto do Brasil sem miséria, desta vez com governadores da região norte. E a partir de agora as famílias em situação de pobreza extrema, que vivem em áreas de preservação ambiental e ajudam a conservar o meio ambiente, vão começar a receber o Bolsa Verde, um benefício do governo federal no valor de R$ 300. A região norte abriga grande parte da floresta amazônica, que guarda enorme diversidade de plantas e animais, mas que também esconde a segunda maior concentração do país de pessoas em situação de pobreza extrema, aquelas que vivem com menos de R$ 70 por mês. Na região norte, um de cada seis habitantes vive em situação de extrema pobreza. São mais de 2 milhões e 600 mil cidadãos e a maioria deles, mais de 1 milhão e meio, vive na floresta, no campo ou na beira dos rios. É o maior índice do país de pobreza extrema na zona rural. O Plano Brasil Sem Miséria, que tem o objetivo de melhorar as condições de vida de 16 milhões de brasileiros extremamente pobres, já tem a adesão dos estados do Nordeste e do Sudeste e chega agora à região norte. Aqui, a principal estratégia de combate à pobreza extrema vai se chamar Bolsa Verde. Nós já realizamos o Pacto Nordeste e o Pacto Sudeste. Hoje, estamos realizando o terceiro grande pacto regional, que é o Pacto na região norte. Com esses três pactos, presidenta, nós já conseguimos atingir 92% da população extremamente pobre do Brasil. No próximo período, vamos para o Sudeste e vamos para o Centro-Oeste. Famílias que vivem em assentamentos ou áreas extrativistas, florestas nacionais e reservas de desenvolvimento sustentável e que desenvolvem práticas que ajudam a conservar essas áreas, vão receber 300 reais a cada três meses. Melhorando a renda dessa população, o Bolsa Verde, que vai complementar o Bolsa Família, quer incentivar a conservação de ecossistemas, mostrando aos agricultores que é possível gerar renda sem derrubar a mata. É possível crescer, desenvolver, erradicar a pobreza e proteger o meio ambiente. O Brasil está mostrando isso não só para todas as suas regiões, mas para todo o planeta. Isso é absolutamente essencial. Nós estamos discutindo uma segunda geração de políticas socioambientais no país. O INCRA e o Instituto Chico Mendes cadastraram até agora 14 mil famílias que podem ser atendidas pelo programa Brasil Sem Miséria na região norte. A ideia é chegar a 70 mil. O primeiro desafio é encontrar as pessoas. O governo pretende mobilizar as Forças Armadas e os Correios nessa busca. Hoje foram firmados acordos para, por exemplo, vender os alimentos produzidos por famílias pobres a supermercados locais e prefeituras, como a de Manaus, que vão incluir os produtos na merenda escolar. Nós estamos com essas ações do Brasil Sem Miséria provando que é possível sim crescer, é possível crescer com inclusão, é possível crescer e distribuir renda e, principalmente, é possível crescer erradicando a miséria e com respeito ao meio ambiente. No lançamento do programa Brasil Sem Miséria na região norte, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das ações de combate à miséria nos últimos nove anos e afirmou que todo o país será beneficiado com a erradicação da pobreza extrema. O que nós tirarmos da miséria, nós estamos contribuindo, não só para os 16 milhões que nós estamos tirando da miséria, mas para cada um dos empresários, dos trabalhadores, dos intelectuais desse país, dos professores, dos médicos, do pessoal da área de saúde, melhorar de vida. O Bolsa Verde será pago por dois anos, podendo ser prorrogado e será transferido por meio do cartão Bolsa Família. Já estão valendo as novas regras que vão dificultar o desvio de recursos públicos das áreas de saúde e educação. Além de restringir os saques em dinheiro, a partir de agora os fornecedores e prestadores de serviços devem ser identificados. As regras passam a valer a partir de hoje. Na prática, fica mais difícil desviar recursos públicos. Duas áreas vão ter maior atenção do governo, educação e saúde, que recebem por lei transferências automáticas. São os casos da merenda escolar, do Fundo Nacional da Educação Básica e do Sistema Único de Saúde. Para pagamento de pessoas físicas, vai ser permitido saques justificados na boca do caixa, no valor máximo de R$ 8 mil por ano. Em todos os outros casos, gestores municipais e estaduais não podem sacar dinheiro na boca do caixa. Todos os pagamentos vão ser feitos diretamente na conta corrente do fornecedor ou prestador do serviço. A movimentação do dinheiro deve ser feita prioritariamente pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A restrição do saque na boca do caixa é o principal mecanismo para evitar fraudes com o dinheiro público, segundo o governo. Estimativas da Controladoria Geral da União, a CGU, apontam que os desvios na educação, por exemplo, chegam a 50% dos recursos repassados por ano pelo governo federal a estados e municípios. Muitas vezes a prefeitura sacava o dinheiro da conta específica do SUS ou da merenda em dinheiro e a partir daí não se sabia o que ia acontecer com o dinheiro, porque aí perde-se completamente a possibilidade de controle. Não há mais nenhuma transparência no momento em que o dinheiro é sacado todo na boca do caixa. A grande fragilidade do sistema era essa. O dinheiro, em primeiro lugar, não era obrigatoriamente posto numa conta em Banco Oficial Federal. Podia ser num banco estadual, até num banco privado. Em segundo lugar, esse dinheiro podia ser movimentado de uma conta para outra da prefeitura e aí não se tinha mais nenhum controle sequer quanto à finalidade da aplicação. Sobre tudo isso, se perdia completamente o controle. O governo do Distrito Federal diz que aprova as novas regras e está preparado para colocá-las em prática. Hoje em dia, nós temos que aprimorar os controles, até porque muitos desses convênios, eles dizem respeito a não só obras, às vezes que são de mais fácil identificação, mensuração, visualização do que foi feito ou não, mas de questões de atendimento à população, de capacitação, de outras coisas intangíveis e que a gente precisa realmente ter a certeza de que aquele serviço chegou diretamente à população. Os grupos de cidades com alto índice de problemas sociais e econômicos cobraram hoje do governo federal ações para garantir o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes. Durante o primeiro encontro dos prefeitos do G100 aqui em Brasília, eles apresentaram reivindicações à ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. O G100 é formado pelos 100 municípios com população superior a 80 mil habitantes. Em sua maioria, localizados na periferia das regiões metropolitanas. São 22 milhões de brasileiros que moram nessas cidades, boa parte vivendo em situação difícil. O que os prefeitos querem é um olhar diferenciado por parte da União, além de maior participação na formulação e execução das ações do governo federal para a melhoria de vida dos habitantes desses municípios. Nossas cidades estão muito defasadas com relação a rede de esgoto, água tratada, asfalto, educação, saúde. E nós estamos fazendo esse movimento, conversando com os ministros, já levei isso à Presidenta da República, é para que os nossos municípios possam ser vistos, atendidos e dar uma melhor qualidade de vida à nossa população. A ministra Ideli Salvat disse que essa articulação dos prefeitos é fundamental e afirmou que a inclusão é a melhor maneira de contribuir com o desenvolvimento. A partir desta articulação e deste movimento que vocês estão fazendo através da Frente Nacional de Prefeitos, vocês também vão se transformar nestas grandes, médias e grandes cidades que estavam fora e que passam a estar dentro desta política de inclusão, de poder fazer a população de vocês ser respeitada, ter oportunidades e ter condições de vida melhor. Muitos estudantes brasileiros, quando se formam, ou mesmo quem já está no mercado de trabalho, procuram fazer cursos de especialização para melhorar o currículo. Mas é preciso ficar atento em relação à qualidade do curso e se a instituição de ensino é credenciada junto ao Ministério da Educação. O Conselho Nacional de Educação anunciou o fim do credenciamento de instituições de ensino não vinculadas a faculdades ou universidades que oferecem cursos de especialização. Dos quase 830 mil estudantes que, em média, terminam o ensino superior todos os anos, muitos procuram fazer uma especialização. Mas o Conselho Nacional de Educação decidiu não credenciar instituições desvinculadas de faculdades e universidades já habilitadas pelo Ministério da Educação. Havia necessidade, evidentemente, de uma avaliação in loco, comissões que eram criadas, processos que eram trazidos ao Conselho Nacional de Educação e, na verdade, eram pequenas instituições, consultorias, grupos até empresariais que se constituíam para atender a uma demanda de formação que a sociedade colocava, até colocando uma perspectiva de atendimento de mercado. Com a decisão do Conselho Nacional de Educação de não credenciar instituições não educacionais, os cursos realizados por elas passam a ser classificados como livres. Na prática, isso quer dizer que, ao final do curso, o aluno não receberá o certificado de conclusão expedido pelo Ministério da Educação. Para quem concluiu a especialização antes da resolução do CNE, nada muda. A validade do certificado está preservada. Já os atuais alunos de instituições não educacionais que tinham o credenciamento precisam ter iniciado o curso antes de 31 de julho de 2011 para receber o certificado. Caso a entidade queira o reconhecimento acadêmico, pode ainda se vincular a uma instituição de ensino superior credenciada pelo MEC. Uma faculdade, um centro, uma universidade, são credenciados e recredenciados com um processo rigoroso de avaliação das suas condições. Então, se ela oferece um curso de especialização, é de se supor que, como os demais cursos e as demais atividades, que tenham qualidade. A medida do CNE vale tanto para os cursos presenciais como para os de ensino à distância, mas não se aplica a escolas de governo, criadas exclusivamente para a formação de funcionários públicos. Essas escolas foram criadas por lei e, naturalmente, a lei especifica qual a finalidade dela e para o que serve os cursos que ela ministra. Isso não tem nenhum reflexo negativo para a continuidade delas. Elas não precisam do credenciamento do Ministério para que os seus títulos tenham validade para a finalidade para as quais elas foram criadas. Começou hoje à noite, aqui em Brasília, o primeiro fórum da sociedade civil da comunidade dos países de língua portuguesa. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto e tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. O fórum vai até sexta-feira. Participam desse encontro representantes de governos e da sociedade civil de oito países. Além do Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ao meu lado está Paulo André de Lima, integrante da Coordenação Geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que tem mais informações. Boa noite. Exatamente o que vai ser discutido nesse fórum? Olha, o fórum, esse primeiro fórum da sociedade civil da Cplp tem dois temas principais. O primeiro deles será a discussão e a elaboração de propostas da sociedade civil para os governos da Cplp e para a comunidade em algumas áreas consideradas estratégicas e prioritárias pela própria sociedade civil, como, por exemplo, saúde, trabalho, educação, gênero, só para citar alguns, juventude, por exemplo. Esse é um objetivo. E o segundo objetivo é elaborar uma proposta para que a participação da sociedade civil na Cplp seja institucionalizada e se torne permanente. E a ideia é que as iniciativas positivas dos países sejam levados para os outros países de língua portuguesa? É, na verdade, uma das ideias, por exemplo, do ponto de vista brasileiro, é dividir com os países a nossa experiência na área de participação social, que é uma coisa na qual nós temos aprendido muito, nos desenvolvido muito. Agora, normalmente, evidentemente, esse tipo de iniciativa sempre os países que têm uma experiência positiva tentam partilhar com outros países. Então, isso faz parte desse tipo de iniciativa de cooperação. Só que, nesse caso, com o foco na sociedade civil, que é um processo da sociedade civil. Agora, o encontro vai até sexta-feira, mas a ideia é que essa discussão continue, né? Que seja uma discussão permanente entre esses países. Isso. Até sexta-feira, a gente espera que chegue ao final da reunião com uma série de recomendações da sociedade civil para os chefes de Estado da Cplp, que vão se reunir ano que vem em Maputo, em Moçambique. E, em seguida, e justamente nessas propostas, estará uma proposta de como fazer com que esse mecanismo se torne permanente e continue sempre. Então, isso, na verdade, é um pontapé inicial de um processo que a gente espera que se torne permanente. Obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que os resultados desse encontro vão ser levados para a conferência da Cplp no próximo ano em Moçambique. Débora. Obrigada, Priscila. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri